E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite, o vídeo de hoje que tá espetacular Que é mais uma custom atualizada, essa daqui tá topzera mesmo, topzera Vou tá mostrando pra vocês como é que funciona essa daqui, faz desse jeitinho aqui que vai dar bom pra vocês Vocês vão ver a diferença no jogo, a jogabilidade melhorou bastante, o FPS, vocês vão ver as folhas caindo ali, entendeu? Meu camarada João tá conversando comigo todo dia, ele tá trabalhando todo dia em melhorar as custom, por isso tá tendo atualização direto de custom nova E o meu jogo pra mim aqui tá delicioso, tá top demais, então bota o like aí, valeu? Esse vídeo merece like e merece compartilhamento, beleza? E dá um pulo no canal do João aí, o primeiro link na descrição, o cara merece todo apoio possível porque o cara tá trabalhando demais pra melhorar o jogo pra gente, beleza? É o seguinte, tá? Vocês vão ter que entrar nesse aplicativo aqui ó galera, ó Aqui ó, deixa eu colocar aqui ó, é S-Filexplore Vou deixar o link, aí vai ser o terceiro link da descrição, tá bom? Porque os outros dois eu vou mostrar pra vocês na verdade, tá? Tirando o link do canal do João, claro né? Vamos lá, vamos em download, beleza? Vamos clicar aqui em download Tá vendo essas duas pastinhas aqui ó? Essa daqui e essas duas aqui ó, tá vendo? Mano, é o seguinte, a estratégia tá aqui, beleza? Vamos lá, vamos marcar essa daqui Vamos em mais e vamos botar em extrair para, beleza? Aí dá um ok, beleza? Aí vai aparecer a pastinha ali, show de bola Vamos na pastinha save agora aqui ó E vamos lá, vamos colocar um extrair para, show Beleza, abriu outra pastinha ali Agora o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos abrir aqui essa pastinha Vamos copiar esses três, essas três pastinhas aqui, tá? Vamos botar um copiar Vamos voltar, beleza? Vamos voltar Vamos na pasta Android Vamos na pasta data O nego já tá careca de saber como é que funciona, tá galera? Tá vendo? Vamos lá no final lá, que tá lá no final a parada do PUBG, tá? Esse aqui ó Com.tencent IG Lite Clica ali Vai em Files Vai em UE4 Games Shadon Shadon Save Config Android Tá vendo aí? Você vai dar um colar Nesse que você vai dar um colar Você vai subscrever aqui ó São três pastinhas Três vezes, beleza? Tá ok a primeira parte Clicou aqui Voltou, voltou Vamos pro começo agora Tem que prestar atenção galera Volta o vídeo Pause o vídeo, beleza? Pra fazer as coisas direitinho acontecer aí, tá? Vamos voltar tudinho aqui ó De novo Beleza? Agora a gente vai de novo em download E agora nós vamos na pasta safe Save aqui Vamos copiar esse active Aqui, beleza? Vamos botar um copiar aqui ó Pressiona com o dedo, tá? E bota copiar Volta Volta Vamos na pasta Android Data Agora vamos lá embaixo Lá pra gente ir na pasta do jogo, tá? De novo aqui ó Colocom.tencent.iglite Clica aqui ó Vamos em file Vamos em webgames, tá? Shadon Shadon Save Tá galera? Aqui é a grande Ideia da parada Aqui você não vai em config Você vai nessa pastinha aqui ó Tá vendo aqui ó Save games, beleza? Clica nela E aqui você cola E bota um subscrever Show de bola Fez isso e teu jogo Tá perfeito Essa aqui é a melhor custão Que o O John fez até agora E eu vou estar abrindo o jogo aqui Junto com vocês aqui, beleza? Vamos abrir o jogo aqui Pra gente ver como é que ficou Essa brincadeira aqui ó Vou entrar com ó Vou deixar aqui o jogo Demora um pouquinho pra abrir, tá? Eu não sei se é porque o meu Não suporta esse jogo, tá? O meu telefone é de 3GB de RAM E esse jogo é de 2GB de RAM pra baixo, tá? Aí eu tive que fazer um Um arparadinho aí Pra poder botar o jogo Pra funcionar, tá? Tá entrando aí no PUBG Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar aí E vamos fazer uns testezinhos aí Nós vamos fazer uma jogabilidadezinha aí Entendeu? Fazer uma gameplay zoeira aí Zoeira, tá? Ó, tá entrando no jogo Show de bola Tá topzera aqui ó Olha isso galera Ó Olha como é que tá top Olha as folhas caindo galera Olha a diferença Olha as folhas caindo aí ó Show de bola Cadê? Deixa eu ver se meu camarada Tá online aqui ó Vou convidar o Gilberto aqui Tá online Beleza? Já tinha combinado com ele aí De fazer essa gameplayzinha aí Ele aceitou ali Beleza? Deixa eu voltar aqui Dual Olha galera Olha esse gramado Como é que tá cara Eita Mandou um jaquetom maneiro aí hein Gilberto Hehehe E aí beleza? Show de bola Vou puxar aqui a partida aqui cara Que porra tá lindo o jogo cara Aí Faz aí o Gilberto Que tem certeza que você vai curtir Beleza? Vamos botar a partida aqui Beleza Cara as folhas como tá nítido aparecendo Cara caindo ali Tá show Tá show Aqui pra mim tá show Beleza Vou entrar aqui no jogo aqui Pra ver Dentro do jogo como é que tá Tá galera? Vamos lá Vamos fazer só uma brincadeirazinha aí Morreu de cara Eu paro o vídeo mesmo Entendeu? Ganhou a gente vai jogando tá? A gente vai jogando Olha o mapa aqui ó Como é que tá mais nítido galera Olha aí o avião viu Já pulamos aqui ó Vamos ver aqui Caraca tá top demais Cara tá de parabéns John tá arrebentando Vamos que vamos aí Que Olha esse céu cara Olha o nosso personagem Caraca Pô Tá demorando Saiu uma atualização Pro jogo cara Que esse jogo aqui Tá prometendo Tá prometendo É verdade Ele era pra ter saído Uma atualização Filé Porra Se não fosse o John aí Ô Gilberto O jogo ia tá zoado Cara O jogo ia tá zoado Tava bem Pra ver as coisas Porra Nem fala Olha isso Cara como tá liso Ó Que isso Malandro Pega o coletinho aí Show Vamos ver se aqui Tem uma paradinha aqui Caraca Parece até que o nego já veio aqui Malandro Tem nada aqui Entramos na mesma casa né Peguei uma pistolinha aqui Peguei uma coisa mais da mesma Show Show de bola Pode ficar com ela Que eu vou na cara da frente aqui Beleza Vamos lá Caraca Malandro Aí Tá top Aqui Pra mim tá top Tô até sentindo a diferença Aqui na hora de Locomovil O personagem aqui ó Papo 10 Cara Papo 10 Essa custom aqui Bem que ele falou Que essa daqui Tava topzera Cara Tava topzera Ó Como é que o boneco Gira rápido Opa K2 aqui Pra ficar maneiro Ficar como Vamos pular aqui ó Show Beleza Beleza Vamos lá Vamos entrar nessa caxanga aqui Que a gente entra Caixada aqui Ele já passou por aqui O Gilberto já passou por aqui né Tem um Tem um aqui Tuba Tem um aqui Tuba Tem um aí Opa Já deitei ele Show Show E aí assim Larga o aço nesses caras Larga o aço nele aí Porque Tá aí em cima né Tem alguma coisa Era play Ou era Tinha munição Eu acho que era play Os cabafaram Os que tem play Os que tem munição É porque é play É Isso aí Então era play Então show Topzera Pra ver que era play Ainda tirou meu sangue Um pouco aí Vai Tem outra ali na frente Entrou na casa Ali no NW Vamos ruxar nele Bora nós dois juntos Tô te esperando aqui Ó NW É um ou é dois Só tinha um Mas acho que já saiu Já saiu Não Tá na outra Tá na outra Tá na outra Vem Vem comigo Ele vai subir em cima da casa Pega ele aí Já correu Já correu Tá lá na frente Já Já saiu da casa Já Já tá na outra Tá na frente Ó Que isso Mano Será que ele não viu a gente Tô de pistolinha É um play bom É Ele tá pegando as armas Legal Que eu tô só de pistolinha Calia Tá em cima da casa Tá em cima da casa Perdi de vista Perdi de vista Tá em qual casa ele Mas se É É Pera aí Acho que é amigo É amigo daquele que eu matei Será? Deve ser mesmo Vou ver se consigo ver ele por aqui Pegou ele aí? Ou ele que te deitou? Ah, jogou uma bomba nele Ah, jogou uma bomba nele? Não pegou no safado não Eu não tô vendo Tá lá embaixo Tá longe Tô indo aí Por quê? Te vi aqui Tá longe Caraca Tá tão A sensibilidade Tá tão top É que eu tô até perdido Aqui, mano Que isso Tá tomando bala aí? Morreu Puxa, que eu tô tomando bala Eu já matei o cara Vem, 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 vai Moleque Vem, pega as corredeiras aqui Que você tá sem munição Pegue primeiro Tá ouça aqui Show de bola Caraca Tô até Estranhando aqui Cara Tô até Mexendo a sensibilidade De novo aqui E eu tenho que botar A caidinha Eu tenho que botar A caidinha aqui De novo aqui Pra ativar Entendeu? A caidinha aqui Porra, não tinha nada Ele, cara Deixa eu ver aqui Tinha Só pistola Só pistola Então estudando Adeudo Não é ele mesmo Eu joguei a bomba Ele saiu correndo Deve ser ele Ah, agora eu troquei A arma aqui, né? É amigo daquele Que eu tinha matado Lá primeiro Deve ser, deve ser Foi tu Foi tu que atirou Foi eu Foi eu sem querer Foi eu sem querer De novo aqui, ó Tuba, você tá me fazendo medo Tuba Tô te dando susto aí Pô, tinha um colete Minhado ali Era o teu? Era Então, que eles Eles estavam aí Foi eles que minharam O colete meio, boa Aí tu acha que não era Prey Era uns Prey Tá show Vambora 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 pra gente Tamo na safe Tá de bom Tá de bom Tá de bom o tamanho Vamos subir na outra aqui, Tuba Vem pra outra Beleza Tem que ir pra aqui dentro Tem que ir pra aqui Matei um carinha aqui Deitou ou matou Matei Olha se ele tem munição da minha Eu acho que Eu acho que era boot Mas não sei Ainda bem que ele tem munição da minha Era boot não Duas armas, cara É Tá aí Tá aí embaixo Caraca De novo atirando Mano Tem mira aí Tem três Tem três Tem três Tem três Tem Estou lá embaixo Em Estou no Não tá dando pra ver eles Cara Sem mira é muito ruim Mano Tu tá onde? Aí um dropzinho caiu aí Eu vou pegar Ver se eu consigo pegar 4x E vou subir aí agora Isso aí Que eles Tenha não 4x não Estou no SE Fica aí em cima Fica aí de boa Eu vou subir Vigia aí Que essa Eles estão vindo pra cá Fica aí Eles estão vindo pra cá Fica aí A safe fechar A gente fica só esperando Eles virem ali Que a gente larga Conseguiu pegar alguma mira? Tinha não Tinha não Porra Então deu ruim né Sem mira é muito ruim Ih Fechou longe pra caraca Eles estão pra cá Eles estão lá Eles estão lá Estou vendo um saindo do gás ali Saindo do gás O ruim é que ele tá sem mira Ali eu tô ali É No S No 165 Dois Sem mira é muito ruim Mano Tu tá vendo eles? Tô vendo Tô vendo Mas não tô conseguindo Não dá pra tirar neles Legal Eles estão descendo Não estão? Vamos 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 pra Pra safe Já era Matou? Não A safe aqui tá horrível pra gente Então só tem um vivo Tuba Só tem um Ele tá no gás E eu também Puta merda Eu vou morrer Eu vou morrer no gás Vambora 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 Vou me esconder aqui atrás da árvore Aqui Deu um tirão do caramba nele Tu Ganhamos Ganhamos Show Show de bola Ganhamos